A galera do Dimas aí, dos Três Diamantes, conseguem saber que caminhonete é essa? Ah, não adianta eu fazer C-Charles, né? Que caminhonete que é essa? Porque no título do vídeo vai estar escrito, não é mesmo? Mas é legal fazer esse tipo de cadeira. Guerreiros, olha isso. Triton 2022. Com apenas 148 quilômetros rodados. Sim, minha caminhonete zero quilômetros, está cheirando a tinta, dá uma olhada. Fui lá buscar ela agora, na concessionária. Doutor falou, vai lá e pega minha caminhonete lá e faz um negócio pra mim mesmo. Olha aí, guerrilhos. Olha só, a Triton chegou, chutou. Olha, pedal shift. Esse pedal shift da Triton, guerrilhos, olha que interessante. Ele não acompanha o volante não, tá vendo? Ele fica fixo lá na coluna. Nota 10, né? E essa aqui, aquela frente mítica, cabulosa, linda. E mais, esse cliente aqui tem um belíssimo bom gosto pra equipamento em periquetamento de caminhonete. Quando a gente chegar na oficina, vocês vão ver o que eu tô falando pra vocês. Beleza, guerreiros? Mas eu vou fazer o seguinte, você quer descobrir o que eu não vou fazer com essa caminhonete tão nova assim? E mais, querem ver o bom gosto desse cliente? Então, depois da vinheta, você vem comigo. Senhoras e senhores, saltações! Olha isso aqui, quem me fala é o netão. Falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A-si. O seu canal preferido. O seu canal mais amado do Brasil. Olha isso, guerreiros. Vamos falar a verdade, gente. Olha, eu vou dizer coisas pra vocês. A parte da carro é uma caminhonete que eu admiro demais da Mitsubishi. Vocês sabem disso. A Triton é uma séria concorrente pra Hilux no botão 3.2. Agora, de beleza, essa Triton nova tá inigualável. Tá inalcançável. Está estupenda, essa caminhonete. É sensacional. Tem o cara me imitando aqui, olha quem era ali, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos lá que vocês também querem desfrutar deste visual. Certamente que sim. Guerreiros, originalmente, essa caminhonete é prata. Olha a Nilde. Olha a Nilde. Dando um talento ali na frente ali, que o cliente veio pra limpar umas coisas e caiu lá. Ela é prata de documento. Aí o cliente fez esse envelopamento simplesmente incrível. Sensacional. Um tipo de um cinza grafite acetinado. Não é fosco e não é brilhoso. É acetinado. Olha que sensacional, Guerreiro. Impressionante, né? Colocou o lendário pneu BF. Na traseira, como ele me mostrou aqui, olha os detalhes. É o Delete Chrome. Tá vendo, ó. O L200 Triton Sport HPS. Isso aí, originalmente cromado, né? Tudo preto aí, ó. Devidamente preto. Sofisticamente preto. Elegantemente preto. Sensacional, né? O pessoal da Triton aí, esse vídeo, vão ficar deleitados. Olha a tampa traseira. Olha isso, Guerreiros. Olha só. Esse material aqui, ó. Eu esqueci o nome desse material. Vou ver se até o final do vídeo, ó. Um pedaço do adesivo aqui, ó. Eu lembro o nome desse material aqui, ó. Que eles colocam aqui, que é duro isso aqui, ó. Não tá vindo mais plantão de caçamba, né? Que é o original dela, ó. Vem em alto relevo aqui. O Sport. Retomando o raciocínio. Vem aqui em alto relevo esse Sport. Nas laterais da caçamba. Aqui também. Show de bola, né? Show de bola. E aí, carro novo, Guerreiros. Olha só, tudo novinho, limpinho, cheirosinho. Sensacional. Olha aí. Ficou muito elegante. Essa cinza sentinada, Guerreiros. Muito elegante. Essas rodas. O interior dela, Guerreiros. Ó, chave presencial aqui. Tá no meu bolso, ó. A chave. Essa é a chave da... Podia captar a nossa chave. Não podia não. Eu já mostrei isso no vídeo de apresentação da 2021. Esse vídeo aqui, ó. Eu comparei o Triton 2011 e o 2021. Eu comentei esse botão de partida. Do lado esquerdo. E a Porsche, nas corridas, colocava o botão aqui desse lado aqui, ó. Pra... Pro... Pro piloto ganhar milhas de segundo. Que ele tinha que virar a chave da partida. Então, se ele colocava a chave do lado de lá e a partida aqui, com a mão ele dava a partida. Com a outra já... Com a mão ele ligava o carro, ligava a ignição. E com a outra mão ele dava a partida. Entenderam? Automática, como hoje em dia tem que ser. Não é mesmo? Tem aqui um... Um aviso, Guerreiros. Olha só. Veículo equipado com o sistema de tratamento dos gases de isação do tipo DPF. Consulte o manual do veículo para informações sobre o correto uso do sistema. É mesmo, né? E como vocês sabem, nós temos um vídeo de manual de Triton. Esse vídeo aqui, ó. Vai lá, assiste. Olha aqui, ó. E aqui na porta, Guerreiros, tem aquele manualzinho da caixa de transferência, ó. Vínculo com transmissão manual, vínculo com transmissão automática, certo? Mas eu achei que... Como que você vai ler isso aqui? Ô engenheiro da Mitsubishi, me explica como que uma pessoa vai ler essas letrinhas aqui na porta embaixo. Eu tô... Eu tô ajoelhado fazendo essa tomada aqui. Olha como é que eu tô. Olha a posição que eu tô pra fazer essa tomada aqui de imagem. E como é que você vai ler aquilo ali? Olha aí. Então tá aqui, mas isso aqui consta do manual dela. O manual não tá na caminhonete, tá? Com o cliente já. Ele tirou o manual da caminhonete. E vamos lá na frente, Guerreiros. Eu tô fazendo esse mistério todo, vocês... Essa frente. Essa frente, ela chuta na cara, né? Essa frente aqui é demais. Essa frente é coisa de... De cinema. Ficou pra cena aquela... Ele tem um atlete, não ficou pra cena? Aquela atlete. Toda preta assim, ó. Aí tudo que é cromado, ele tirou. Colocou um adesivo preto em cima. Eu não falei pra vocês que esse cliente tem bom gosto pra carro? Vamos colocar na panorâmica aqui pra gente dar uma... Uma geral nela. Olha aí... Pra dar aquela geralzona. Sensacional, né? Pneu BF dá uma presença na caminhonete. Pneu BF foi feito pra colocar em caminhonete, né? Literalmente. Mas orna demais. Olha só. Nota 10. Olha aí. O interior dela, guerreiros. O interior. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Bom, acho que agora vai ser bom ligar... Colocar na câmera normal, né? Pra ligar o flash. Vamos lá então. O flash só funciona na câmera normal. Olha aí. Saídas de ar na parte traseira. Olha só. Tem aqui que sai aqui na parte traseira aqui. Certo? Aqui sai no cucuruto aqui do motorista também. E aqui tem o controle, ó. De velocidade. Dos passageiros. É, M2B. Dessa vez vocês capricharam, hein? Caminhonete. Como eu falei pra vocês, aquele detalhe do pedal shift. O pedal shift fica... Fixo na coluna, ó. O volante... É... Se movimenta e o... Deixa eu pisar no freio aqui pra dar partida, né? Ah, claro. Já que estamos falando disso... Daqui a pouco vamos ver como é que ela funciona. Como eu tava falando pra vocês, guerreiros. Ó, o volante. Tá vendo? Calma lá. Aí, ó o volante. O pedal shift fica fixo na coluna. Show de bola, né? Deixa eu desligar novamente o farol. Vamos colocar na panorâmica. E vamos... Vamos ver como que a... Que esse... Este... Gigante. Como que essa usina de força. Como essa máquina. Entra em ação. Olha só. O painel, certo? Vamos ligar a caminhonete. Olha lá. Show de bola. 152 quilômetros. Segundo... Segundo o computador de bordo tá fazendo 5.7 quilômetros com um litro. Tá vendo? Bem em cima aí, ó. Aqui, ó. 5.7 quilômetros com um litro. Porta tá aberta, obviamente. Que eu tô com a porta aberta aqui. Vamos fechar no... Fechar direito. Deixa eu mostrar a multimídia como é que ela entra em funcionamento também. Desliga a caminhonete. Você liga e desliga ela ali no botão. Entendeu? Imagina. Você tá na corrida. Você ligava a ignição com esta mão aqui, ó. Tchan. E ao mesmo tempo que você dava a partida com a outra mão. Isso aqui vem das corridas de 24 horas de Le Mans. Olha o multimídia. Como é que entra o funcionamento? Cadê o... Não apareceu aqui o Drive U Ambition. Mas enfim. Console do freio... Do câmbio. Ligar agora. Vamos... Vamos ligar novamente a luz. Fica melhor pra vocês olharem. Aqui os comandos. Entrada USB. Certo? Porta-mala. É, porta-luva com descida elegante. Olha lá. Dá devagarzinho. Descida triunfal. Tem um papel ali, mas não é... Não é nota. É o decalque da caminhonete. Show de bola, hein, Guerrero. E aí uma coisa que vocês estão percebendo é que ela é... 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 Mídia Blackside. Ela é Blackside da cintura pra baixo, ó. No teto é esse cinza. É belíssimo com bom gosto. Mas não é total black. Por que que eu não sei? Esse... Esse... Detalhe aqui, ó. Em... Uma imitação de fibra de carbono também ficou muito elegante, Guerrero. Muito elegante. E uma coisa que vocês querem ver também, eu imagino, é o urro, né? Vamos lá dar uma olhada no motor 4N15. E o que vocês querem ver é motor. Certamente que sim. É muito bonito, né, Guerrero? Vamos falar a verdade. Dá uma olhada. É muito lindo. Olha que motor sensacional. Tudo novinho. Não pegou nenhuma poeirinha até agora. Tudo zero. Sensacional. Eu acho lindo demais, né? Porque eu fico olhando assim, esse contraste. Hoje estamos aqui com os caminhones zerada, limpa, linda. Daqui a alguns dias a gente vai estar todo empoeirado aqui no barro. E o Zé da Vene mandando a gente lavar. Olha, eu quero te dar uma dica. Lava a caminhonete pra fazer revisão. Tem aqui um... Uma proteção térmica aqui, ó. Nesse... Nesse sensor da turbina aqui, ó. Parece que... Eu diria que comanda o Westgate ali. É o comando a Westgate isso aqui, ó. Então, alguma coisa... É, aqui deve estar esquentando. Por isso botaram esse papel aí, ó. Senão não ia estar esse papel alumínio aqui. Assim, tá meio... Até meio... Né? Meio desajeitado, não tá? Esse papel aí. Bom. Originalzinha não fez nada até agora. Acho que eu sou... Acho que eu sou dos primeiros a abrir esse capô aqui. O... Calsonic Cancer, ok. Made in Tailândia. Olha aí. O radiador made in Tailândia. Embora que não seja montado aqui no Brasil. A bateria é LR. Legal, né? Bateria LR. LR é linha de montagem, né, guerreiros? LR é... Alta performance. Fio de combustível. É o meio da Hilux. Cilindro... Olha só como que diminuiu, guerreiros. Olha o tamanho do cilindro mestre de freio, gente. Olha esse aqui. Dá três dedos. Olha. Olha. Impressionante, né? Show de bola, hein, guerreiros? Olha lá. A marca, né? HP Automotores do Brasil ali. Sensacional, não é mesmo? Sensacional. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar partida? Dá partida pra mim ali. Vamos escutar. Vamos escutar o despertar da fera aqui. Vamos dar... Vamos curtir aqui ali. E hoje, vamos ver ali o motor ali. Qual que tá vindo o óleo do motor lá na etiqueta. Daqui a pouco a gente vai conferir lá. Galera. 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 o que Sinfonia afinada gente uma afinação total parece até uma orquestra ver vamos lá na nossa parte de sempre guerreiros vamos vamos ver aqui qual que é o óleo que ela usa vou virar o pescoço aqui vamos olhar aqui olha lá é muito bicho mostra recomenda motor diesel o Lubrax extremo 530 era 1030 virou 530 olha lá motor flex ou gasolina modelo todos 1030 motor diesel Outlander para ger esporte demais veículos a tá 530 é o Outlander ver esporte e demais veículos do o Lubrax advento 1030 vamos lá no transição automática CVT ATFJ3PA no diferencial na transição manual 75w85 no diferencial hoje ó no diferencial ela diferencial Lubrax GL580W90 show de bola e eles como eu falei para vocês no motor é diesel espero que não tenha ficado muito embaçado aí que dá para você ver ó pode botar o 530 tranquilo você você aumenta a lubricidade na hora que o momento que o motor mais precisa que é na partida frio Beleza e claro ela usa e recomenda Lubrax eu já falei para vocês que isso é só acordo comercial sempre muda a marca depende quem pagar mais show de bola Guerreiros e vamos ao seguinte agora depois dessa breve apresentação da caminhonete vamos olhar ali embaixo que não vamos fazer o que não vão fazer um perequetamento nela nós vamos invernizar a pinça de freio para não perder o brilho e pintar as campanas de preto fosco Beleza então vamos comigo agora nós vamos erguer ela e vamos ver essa parte de baixo aí e fazer esse serviço serviço não né esse serviço top Gang e como eu falei para os senhores estamos aqui fazendo essa limpeza na passando um limpa-contato para desengraxar totalmente ali a campana tá vendo eu já passou uma lixinha e tá limpando ali ó o cliente como vocês perceberam ele é bem ele é bem meticuloso nessa parte de olha ele mesmo o apresentador migue café com leite olha aí e o cliente é bem meticuloso olha lá limpa bem limpo e para tirar esse ferrugem que fica em volta aí ó esse ferrugem aqui ó e pode olha aqui ó passa e vai passar pela frente ali ó miga o apresentador passa por aqui ó por aqui ó isso mostra ferrugem para o peso por os guerreiros ó tá usando aquela tinta para tirar esse ferrugem aqui ó ó entendeu o cliente falou tira para mim tudo isso aqui ó essa parte aqui do da usinagem aqui ó olha como eu falei para vocês colete zero né Guerreiros 000 top Gang essa travessa dianteira aqui ó reforçada aqui toda triton tem né mas isso aqui dá um uma junção na suspensão Guerreiros vocês escutaram eu falando top Gang olha lá e amortecedores mola a suspensão é bem é bem parecida né só que eu tava lá na eu fui buscar umas peças original para o triton que fez serviço aqui e o pessoal falou que o amortecedor muda eu vou testar eu gosto que eu gosto diferenças algumas diferenças tem aí ele mesmo eu tô vendo aqui é uma diferença que eu tô eu tô essa beleta que eu tô achando que essa é mais comprida nessa modelo 2022 aí ó terminadas então tem essa curva aqui e historicamente não sei se a ao ângulo é o mesmo óbvio esse lado aqui ó já foi vernizado tá vendo vou para cuidado com o dedinho aí beleza Guerreiros então esse aí que é o serviço dela então o vídeo dela será na verdade o apresentação da caminhonete aí desse desses acessórios que ele colocou e o apresentador mig quer mostrar embaixo daquela caminhonete lá que você falar as coisas embaixo vai lá vai lá e fala aí olha embaixo dele fala mas o presença tá tudo novinho vai lá em uma cerveja tá tudo novinho fala que ele joga tudo novo olha aí Guerreiros tá tudo novo Guerreiros olha por baixo aí Guerreiros vamos nossa aqui Guerreiros você tá muito baixo não tá no meu baixo Guerreiros olha o opa apertei aqui botando mas não acontece nada eu vou deixar o celular nada lá dentro tô brincando aí e aqui ó lá dentro mostrar as coisas né daí tô mostrando ali ó olha aí olha olha também tem essa cartucheira olha aí olha olha só assim aqui nessa parte e ali a tinta né vamos ver aqui debaixo de novo galera, vamos ver aqui desse lado, escorreguei, eu ainda não mostrei tudo, falta essa parte aqui, guerreiros, olha, só guerreiros, essa explosão aqui, e aqui o cano, ó, o cano, vem a parte final e lá roda, né, presa ali, que esse escamamento cinza, essas outras coisas, pronto, guerreiros, aí dá, é, tira aqui, mais uma tomada aí do apresentador mig, hahaha, e a camiseta é uma coisa, e essa camiseta, ela tem muito muito, muita, muitas cavernas, vocês viram aí, né, então é isso, guerreiros, olha só como ficou style aqui, essa emperequetada que a gente deu na caminete, olha lá a campana, olha só, preto fosco e invernizado, preto fosco, alta temperatura, invernizado, beleza, né, olha a pinça de frito também, invernizado, como é que ficou, show de bola, né, e aqui guerreiros, ó, uma atualização no peito de aço, agora nós temos um senhor, peito de plástico, peito de plástico, bom, de passo, só o da frente, aí aqui atrás tem uma proteção também, digamos, o plástico até é interessante, mas é plástico, vai até aqui atrás, ó, parecendo a Pajero Fu, ó, vai até a travessa do câmbio, ó, a caixinha de câmbio, a caixinha da atração 4x4, por que colocaram isso aí, hein, por que, volta, hashtag volta alavanca da atração, então é isso, o caminhonete é taça, né, guerreiros, nota 10, é isso, olha que interessante, pneu novo, roda nova e ainda foi uma quantidade razoável de chumbo, tá vendo, ó a mãozinha do apresentador aí, uma quantidade razoável de chumbo, não foi feita essa montagem de pneu aqui, foi feito em qualquer outro lugar, esse aqui, ó, ué, tem nem chumbo, será que esqueceram de balancear essa, Genoa, ela balanceou sozinha, ué, eu acho que esqueceram de balancear essa roda aqui, ó, essa aqui tem bastante, aquela não tem nenhum, vamos ver essa aqui se tem algum, ó, essa aqui tem, ó, essa aqui ok, ó, roda nova, pneu novo, vai pouco chumbo, essa aqui, uma quantidade razoável, ó, de chumbo, balanceamento, aquela ali não tem, rapaz, deixa eu confirmar aqui, não, guerreiros, tem não, ou ela tá balanceada sozinha, ou esqueceram de balancear aquele pneu ali, vou informar isso pro cliente lá, onde ele montou o pneu, ele lá, vê se foi balanceada essa roda, então, guerreiros, essa emperequetada aí, ó, na L200, eu falei que geralmente essa roda de ferro, essa roda de estepe, é de magnésio, né, da Triton, não é não, guerreiros, é uma roda de ferro preto, ó, L200 negro, a placa até caiu, ó, então, é isso aí, ó, foi de boa, bola, né, olha aqui, guerreiro, eu vou ajudar lá, a barrer o Messias, ficou top, né, vamos lá, guerreiros, guerreiros, então, estamos aqui, terminando o vídeo da Triton zerada, dá uma olhada na câmera de ré dela, olha aí, que beleza, hein, vou ligar o flash aqui, só pra vocês contemplarem melhor, aí, não tem reflexo na tela, vou colocar de novo, hein, vamos lá, esse é o som dela, JBL, né, a Hilux também é JBL, JBL, o Cedric Soares fica bravo, olha a câmera de ré, beleza, vamos com aquela de ré ali, na porta da oficina ali, pra gente encerrar esse vídeo com ela de frente ali, chique showmente, gente, olha lá, guerreiros, aí você manobra olhando tudo, né, câmera de ré, olhando tudo, fazendo os retrovisores, olha, a oficina na câmera de ré aí, ficou top, legal, hein, beleza, vamos lá fora agora, vamos dar aquele confere, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o rebatimento automático dos vidros, dos retrovisores, cadê? Essas caminhonetes estão deixando os donos mal acostumados, não é mesmo? Vou pegar a chave aqui, né, chave que eu mostrei pra vocês, não é isso? Melhor deixar no bolso, não é, guerreiros? Sempre. Então vamos lá, caminhonete, como eu falei pra vocês, ela é originalmente prata, a cor original aqui na porta, tá vendo a diferença? Ó, aqui tá vendo a diferença certinho, ó, prata, botou esse cinza acetinado aí, ficou top. Uma pergunta que vão me fazer, tenho certeza, e eu vou responder ela no vídeo só pra me ver alguém perguntando sem ter assistido o vídeo. Então, qual a medida do pneu? Vamos lá, então. Esse cliente colocou no carro dele, olha aqui, guerreiros, 275-65-18. 275-65-18. Show de bola? E aqui na Águia nós fizemos essa emperequetada nela. Deixa eu colocar na panorâmica, né, pra ela caber. Tá isso, olha aí. Pronto, agora ficou top, style. Vamos falar a verdade, a Mitsubishi chutou na cara, né, com essa... Com essa... Triton, né não? É tão irada essa frente que parece aqueles carros de corrida, aqueles carros de rally protótipo, cara. E aí o pessoal, depende do gosto, chrome, delete, ou delete chrome, não importa, tirou os cromados da frente. Eu, particularmente, gosto de um cromado, hein? Eu sou o veião, eu gosto de um para-choque cromado, guerreiros, olha aí. Camilete absolutamente zero quilômetro. Show de bola, né? Então o serviço tá pronto, guerreiros. A emperequetada na L200. Deu um... Olha a campana lá dentro. Bom, não dá pra ver. Deixa eu tentar colocar aqui na câmera normal. Pra ligar o flash. Olha lá. Bonito, né? Preto fosso na temperatura, invernizado. Pinças invernizadas. Show de bola? É isso aí, ó. Gostou desse vídeo aí? Graças a Deus nós temos clientes assim, eles trocam de caminhonete, mas continuam clientes aqui, trazendo, a gente fazer uma emperequetada, em alguns casos monta um pneu. Nesse caso aqui, ele já vem com o pneu montado. Outro gente monta o pneu aqui. Vocês já viram o preparo de caminhonete zero pra uso off-road? Essa aqui, ó. Uma Hilux. O Zedrinks fica pilhado. Que ele fala toda vez que tem um vídeo de Triton, né? Tu enfia uma Hilux no meio de alguma maneira. Esse vídeo aqui, é esse vídeo que eu apontei naquele card há alguns minutos, alguns segundos atrás. Tem uma caminhonete zero fazendo... Olha o pessoal passando aqui no cruzamento sem frear, ó. Passando, fazendo um preparo pra trabalhar com off-road. Beleza? Show de bola? Gostou desse conteúdo aí? Guerreiros, eu sinto falta demais, sabe do que do like. Uhum. E nós estamos no mês... Nós estamos no mês 4. Estamos com 60 mil inscritos. Falta 40 mil pra 100 mil, que era a nossa meta de 2022. Será que chegaremos no dia 31 de dezembro, às 0 horas... Às 23 horas e 59 minutos, com 100 mil inscritos? Você tem que se inscrever. Você tem que compartilhar. Gente, pegue esse vídeo e compartilhe pelo menos 20 vezes nas suas redes sociais. Vocês sabiam que a maioria das nossas visualizações não são de pessoas inscritas no canal? Se inscreve aí, dá essa força. E outra, comenta, gente. Comentem. Faça um youtuber, faça um netão feliz. Comente. Comente. E lembre-se, as suas perguntas, elas podem ser respondidas no nosso grande vídeo de sabadão. Que vai ao ar às 9 horas de Brasília. Em média, entre 15 e 20 perguntas selecionadas durante a semana, para ser respondidas no vídeo de sábado. Show de bola? Então é isso aí, guerreiros. Vai lá, se inscreve, dá like e compartilha. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.